Salve, salve galerinha retrô, stay retrô a todos E hoje vamos falar sobre um dos temas mais polêmicos do mundo dos videogames Que é, será que o Saturno só é bom em 2D? Não sei não hein Voltamos aí da introdução E muitos aí na internet, em algumas revistas antigas Falavam que Saturno só era bom em 2D Que é uma falácia, porque o certo é atribuir e dizer que O Saturno tem mais títulos em 2D do que em 3D Porque logo no lançamento do Saturno Que foi o lançamento japonês, que foi em 22 de novembro de 1994 O primeiro jogo que veio junto com o videogame Foi o Virtual Fighter O primeiro jogo que saiu junto com o videogame Foi o Virtual Fighter Então, é certo atribuir que ele é realmente bom para jogos 3D E o Virtual Fighter mudou tudo, né Inclusive até a Sony Ela estava construindo o videogame dela de um jeito E do nada ela foi e mudou E sabia que o futuro dos videogames era Depois que eles viram o Virtual Fighter E enlouqueceram E pegaram e começaram a fazer o videogame Desde em cima daquele estilo gráfico Que é o estilo gráfico poligonal Até hoje os jogos são assim, né Mas é muito errado a galera Pessoas que nem conheceram o console Entendeu Hoje em dia a palavra do momento é fake news, né Gente, Saturno faz 3D sim, sim Só não tem o tanto de jogo que tem no Playstation O Playstation tem muito mais jogos em 3D do que o Saturno Isso sim Agora falar que o Saturno só é bom em 2D É uma mentira, é uma falácia Ele tem muito mais jogos em 2D Inclusive com versões perfeitas do arcade E também com versões perfeitas do arcade Que são o próprio Virtual Fighter O Dead or Live Que é lindo Mas algumas revistas da época também Desde essa época falavam que Ah, o Saturno não é tão bom quanto o Playstation em 3D Cara, isso é uma falácia, bicho Isso é uma falácia Inclusive Antes de alguém falar qualquer coisa Eu não vi o vídeo do Tio John lá Desse mesmo tema Eu não preferi nem ver Pra não ser influenciado em palavras nenhuma Em questão nenhuma Eu ainda não vi Eu falei com ele que só ia ver Depois que eu fizesse o meu vídeo Que saísse o meu vídeo, entendeu Eu ia pegar pra ver Inclusive Depois eu vou lá Eu recomendo vocês pegarem E assistirem Ou ouvirem em forma de podcast O hangout que o Tio John fez lá Desse tema maravilhoso aí Que é uma baita mentira Que a galera fica contando aí Que nem conhece a biblioteca do Saturno E fica falando esse monte de groselha, né cara É difícil Mas aí É igual O hardware do Saturno Ele é mais complexo de fazer jogos em 3D E também O kit de desenvolvimento dele Foi demorado Eles demoraram E pouca gente realmente conseguia extrair O poder da máquina, né cara Eu vou falar aqui alguns jogos Que eu acho que Que são tão bons Ou até melhores Graficamente Do que em alguns jogos de Playstation Um dos jogos que eu vou falar Que é muito bom Que saiu a conversão de Saturno Do arcade pro Saturno Foi o Last Bronx Last Bronx Ele é um jogo Completamente 3D Feito aí em cima da placa Model 2 Da SEGA Que Com certeza a versão de arcade É muito melhor Porque a Model 2 consegue Colocar mais polígonos em tela Do que o Saturno Mas a versão de Saturno Ficou excelente Ficou muito boa Gráficos lindos pra plataforma Eu vou deixar um videozinho aqui do lado Pra vocês verem Como é que é Entendeu? E Realmente É um jogo que Até pegaram e colocaram Cenas em anime No jogo de Saturno E fizeram Milagre, cara Realmente O jogo é muito bonito Cara Pro Saturno Graficamente Até hoje Outro jogo que Que é Que é bom pra caramba Graficamente Que é o É o Primeiro É o primeiro O Virtual Fighter O primeiro O primeiro O Virtual Fighter Só que a versão Remix Que ele tem A engine Do Virtual Fighter 2 Cara Graficamente é um jogo Graficamente é um jogo muito bonito Até hoje Se eu olhar É muito bonito Até hoje O Virtual Fighter Remix Cara Muito melhor que a versão Base Né? Não tem nem comparação E também tem o Virtual Fighter 2 E também tem o Virtual Fighter 2 O Virtual Fighter 2 Ele tem algumas nuances É claro que a versão de Saturno É claro que a versão de Arcade é melhor Mas a versão de Saturno tem umas nuances muito prepoderantes Que são o seguinte Ela 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 roda a 704 por 480 Uma resolução altíssima Nem no Dreamcast tinha essa resolução Cara E outra Ele rodava a 60 quadros por segundo Quer dizer 60 frames por segundo Naquela época O jogo rodar A essa resolução Entendeu? Com alta taxa de quadros por segundo Cara Não vi Playstation A maioria dos jogos de Playstation É 30 frames Cara Por mais bonitos que eles sejam Até o Tekken 3 Graficamente é bonito Eu não Não vi ele rodar 60 frames não Ele é 30 frames cravado Esse jogo fez uma baita façanha Rodar nessa resolução E nesse Nessa Nessa contagem de frames Né cara Por segundo Fora que o jogo é lindíssimo Vendeu aí Por volta de 2 milhões e 200 mil unidades Vendeu pra caramba Inclusive é um dos jogos mais bem vendidos Do Saturno né cara Também tem o Panzer Dragon Cara Panzer Dragon O primeiro Panzer Dragon Quando eu vi Cara Aquilo na locadora Eu achei cara Não Impossível Era 1995 Cara Você vê um gráfico daquele O impacto gráfico em mim Foi o mesmo impacto gráfico Do Shemui Cara Tem gente que vai falar Ah você tá exagerando Cara Pega aí Olha o vídeo aí Olha aí o vídeo aí Tá passando aí Cara É inacreditável Até hoje Você pega os gráficos Do Panzer Dragon 1 São lindíssimos Tem até Eles até fizeram Esses dias saiu O remake do primeiro jogo Que é lindíssimo Só vocês pegarem e olharem E também O Panzer Dragon 2 Que passou um ano 1996 Era melhor em Praticamente tudo Em questão de gráficos Cara Saturno em 3D Ele era muito bom sim Só que não era Todas as empresas Que conseguiam né Extrair Do hardware complexo Do Saturno Um bom resultado né cara E também Tem o O Knights Cara Knights Knights Um baita jogão cara Que O Jinaka lá O mesmo cara Que fez o Sonic Que fez o Knights Gráficos lindos cara Jogão Muito bom Quem não jogou Eu recomendo jogar É Desse jogo cara Que era Dois 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 criancinhas Que virava O Knights né Fazia tipo uma fusão E virava o Knights Daí Pessoal Endoidando Mó bagunça Mó barulho Também tem o cara O Daytona Usa Circuit Edition Pra quem não viu Os gráficos Mais Foi uma versão Aprimorada né Que saiu do Daytona Muito bom Esse Daytona aí Cara Pra quem não Não viu Veja Muito bom mesmo Entendeu Baita jogo De corrida Com aquela música Daytona It will never Rain the race Muito massa Muito massa Graficamente né Que a gente tá falando Graficamente é Completamente 3D Muito bonito Pra época né Pra um jogo Pra um jogo dessa época Tá lindo Outro jogo Também É o Bunny Rangers Apesar de eu nunca Ter jogado Esse jogo Você fica Abismado Com os efeitos 3D Desse jogo E o que que eles fizeram Pra fazer esse jogo Rodar no Saturn Esse jogo é lindo Cara Não tem um Acho que Um jogo Com o mesmo Patamar gráfico Do Play 1 Que eu vi Desde o Playstation 1 Que eu vi Foi no finalzinho Lá Do 99 2000 2001 Que tem os mesmos gráficos Desse jogo aí Em 98 Cara O jogo é lindo Cara Também tem o Fighters Megamix Que é um Uma zoeira Que só Gráficos Completamente Em 3D Eu só vou falar Que jogo em 3D Pra Quebrar Essa mentira Essa falácia E também tem o Radiante Cibergan Que muitos não sabem Que Esse jogo foi portado Pro Xbox 360 E E os caras Foi um verdadeiro Deus nos acuda Pra conseguir Fazer portar Esse jogo Pro 360 De tão bem usado Que ele foi Cara Pela placa Titã Que foi baseada No Saturn E eles fizeram Um port direto Pro Saturn Esse jogo aí Demonstra o quanto Saturn era poderoso Graficamente 3D Ele parece Um jogo em 2D Mas ele é um jogo Em 3D O Radiante Silver Gun Completamente 3D Bonito pra caramba E também Temos o O Resident Evil Cara Primeiro Resident Evil Lá Que saiu um ano Depois Pro Saturn Pra mim Os gráficos São muito melhores Do que Do Do Play 1 Tem gente que fala Que Que não é É pior Não é pior Cara Eu acho A construção De polígonos Dos personagens Melhor E não tem Aquela Aquelas falhas Gráficas Que o Playstation Tinha Aquele Tremelique Todo Graficamente Era mais bonito A versão de Saturn Do que Do que Do Playstation Pra mim E também Tinha o Toshiden Batuaren Ura Que é um jogo Completamente 3D Que saiu lá no começo Da vida Do Do Playstation E depois Saiu pro Saturn Pra ver Como o Saturn Também tinha Como o Saturn Também tinha Capacidade Pra rodar Esses jogos O Pandemônio Lembra do Pandemônio? Primeiro aquele jogo Lá Aquele jogo Em 2D e meio Que tinha A visão Era em 2D Mas o jogo Era completamente 3D Tem tanto Pro Playstation Quanto pro Saturn A segunda versão Que só saiu Pro Playstation Aliás Várias Segundas versões Só saíram Pro Playstation Que Realmente Foi Um dos vacios Da Sony Ter comprado Todos os tipos De franquia Ela tinha dinheiro Na época E a Sega Não tava tão bem Assim né Outro Outro jogo Lembra do Sonic Gen lá Que você escolheu O mundo 3D Lá do Sonic E ficava andando Cara Aquilo Aquilo Graficamente É lindo Você olha Assim que Dava pra ir fazer Um Sonic Estilo Sonic Adventure No Saturn Que rodava Tranquilamente Assim como Sonic R Também Tem os gráficos Muito bons Mesmo o jogo Não sendo Mais ou menos Tem gente Que acha horrível Graficamente Ele é bom Sim Pra 97 Aqueles gráficos Estão bons Também tem O Dead O'Live Que eu citei Naquela hora No começo Do vídeo O primeiro Dead O'Live O primeiro Dead O'Live Saiu pro Play Saiu pro Play Um ano Depois E ainda assim No barro A versão De Saturn Não Graficamente É muito melhor A versão De Saturn Do que A do Playstation Aliás A versão De Saturn É muito Igual A versão De Arcade A versão De Fliperama É exatamente Igual Fiel A do Arcade Também tem Tomb Raider Tem vários Jogos 3D É aquilo Que eu disse Logo no começo Do vídeo O Saturn Ele tem E é bom Muito bom Sim 3D A galera Que não conhece Os jogos São As pessoas Mais nessa época Curtiam mais Jogar Playstation E Nintendo 64 E também É É como Eu disse O Play 1 Ele tinha Ele tinha Não Ele tem Muito mais jogos Em 3D Do que O Saturn E ficou Dito Que como O Saturn Só é bom Em 2D Sendo que Não é Não é não Ele tem Muito jogo 2D Sim Mais jogos 2D Do que Em 3D Pra ele E ele é O rei Das conversões Né cara Todos os jogos Que saiam Pra ele Ele teve Uma vida Curta Pelas burrices Que a Sega Fez Né cara Saturn Teve Uma vida Curta Pelas Burradas Que a Sega Fez Ela mesmo Se A Sega Da América E a Sega Do Japão Viviam Em Briga E a Sega Também Tava sem dinheiro Né cara E ela também Tava querendo Fazer outro Console Pra Pegar E Bater de frente Com o Play 1 Que é o Dreamcast Mas isso É vídeo Pra outro assunto Bom Vou indo nessa Galera Não deixe de curtir Compartilhar Também deixe no comentário Suas opiniões Vamos conversar Aqui Igual Gente Civilizada Até mais Fui Vique E Vique Obrigado.